Bem, pessoal, nosso trabalho é conhecendo o perfil dos servidores com deficiência em instituição de ensino superior, está sendo apresentado por mim, Daniele, e também foi elaborado pelas professores Maria Cristine e Ricardo Matos. Então, pessoa com deficiência é aquela que apresenta limitação a longo prazo, a natureza intelectual, sensorial ou física. Então, essas pessoas, elas enfrentam barreiras cotidianas, principalmente no que diz respeito às edificações. Então, para implementar adequações em acessibilidade, por exemplo, a gente pode citar a ergonomia sob a metodologia da A&T. E aí, como uma etapa importante da análise ergonômica, nós temos a análise global, onde a gente vai levantar os dados iniciais dessa população, no caso, as pessoas com deficiência, e para que a gente possa desenvolver as ações ergonômicas. Então, nesse contexto, nosso trabalho tem como objetivo principal descrever o perfil dos servidores que trabalham na universidade pública, servidores com deficiência. Se propõe a apresentar essas variáveis que são importantes a serem investigadas na etapa da análise global, que podem ser replicadas nos trabalhos que visem esse tipo de abordagem. Então, essa é uma pesquisa documental, baseada na análise dos dados sociolaborais, de 44 servidores cadastrados como pessoas com deficiência, e aí a instituição também aplicou para esse grupo de pessoas um questionário online, que tinha por objetivo detalhar, compreender o detalhamento dessas eficiências, e aí desses 44, 20 pessoas responderam, e aí a instituição nos cedeu, cedeu para a nossa pesquisa, tanto esse banco de dados eletrônicos sociolaborais, quanto as respostas desses questionários. Então, de modo inicial, esses resultados nos mostram que grande parte dessas pessoas estão desenvolvendo atividades administrativas e apresentam limitações físicas, seguido da atividade docente, que é distribuída nessas quatro categorias de limitação. A gente percebeu também que não há relevância tão grande de pessoas que desempenham funções de campo, funções técnicas e mais operacionais. Elas estão distribuídas aí nesses dois grandes grupos, administrativo e professores. Então, nós também conseguimos compilar esses dados em tabela, analisando a deficiência, o sexo, a função, faixa etária, tempo de trabalho, escolaridade, e a partir daí a gente localizar essas pessoas, tanto por setor do trabalho quanto por campos, e definir e perceber, aliás, onde essas pessoas estão, qual a maior concentração por tipo de deficiência, ou por local de trabalho, ou por local de trabalho, e a partir daí a gente poder definir estratégias da escolha do grupo amostral, ou estratégias da nossa própria escolha ou reformulação da demanda inicial na fase, na metodologia da ET. Então, afunilando mais esses dados, a partir desse questionário, com detalhamento, nós percebemos que essas pessoas, elas apresentam grande parte da deficiência do tipo físico, né, e a limitação principal é o encurtamento ou perda da capacidade muscular de algum membro, né, e essas pessoas também não apresentam, não utilizam recursos assistíveis ou cadeira de rodas. E isso nos indica, né, lógico que eu preciso de uma investigação maior, é que o grau de limitação dessas pessoas é de menor complexidade do ponto de vista funcional, ou seja, se a gente comparasse essas pessoas como aquelas que têm a perda, né, de algum, a ausência de algum membro, que precise, por exemplo, da utilização de cadeira de rodas, né, ou outro tipo de recurso assistível mais complexo. E aí, esse dado também corrobora, porque nós percebemos, né, ao perguntar o tipo de veículo para que eles utilizam de casa para o trabalho, 65 pessoas são capazes de dirigir o seu próprio veículo. Então, nós conseguimos perceber que, com o cruzamento desses dados, nós conseguimos mapear, né, de forma mais setorizada, e definir essas estratégias da ação ergonômica que nós vamos desenvolver nas próximas etapas e que isso seja de forma mais efetiva, né, propicia a nós pesquisadores traçar esses critérios de escolha, né, para o grupo amostral de modo mais consistente, né, e baseado na quantificação e inscrição desses dados. Então, é isso, muito obrigada, né, e tenham todos um bom evento. Obrigada. Obrigada. Obrigada.